Vamos falar sobre essa greve aí que atingiu a cidade de São Paulo e simplesmente parou São Paulo, tanto que foi ponto facultativo para se ter uma ideia da dificuldade das pessoas poderem chegar em seus empregos. A dependência que o povo tem hoje do metrô, quer dizer, algo que deu muito certo. Mas, por outro lado, é uma dependência única. Deputados do PSOL celebraram, inclusive, nas redes sociais, a greve realizada nessa última terça-feira, dia 3, pelos funcionários do metrô CPTM e Sabesp. Que são empresas públicas do estado de São Paulo, prestes a serem privatizadas. A deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, ela foi uma das que deu apoio aos grevistas que paralisaram a capital paulista e outras cidades da grande São Paulo que dependem do transporte público, prejudicando o trabalho de milhões de pessoas. São Paulo está em greve, disse a deputada. Os trabalhadores do metrô CPTM e Sabesp unificaram a luta contra o projeto de privatização do governador Tarcísio, uma cria do inelegível em São Paulo. A privatização só piora os serviços essenciais à população, aumentando o preço e precarizando trabalhadores. Quem também deu apoio aos funcionários do estado que geraram caos para os paulistas foi a deputada federal Erika Hilton, do PSOL, que acusou o governador Tarcísio de Freitas de ter um plano de dilapidar o patrimônio do povo, vendendo a um preço proporcional ao tamanho do respeito que ele tem por São Paulo. O deputado federal e candidato à prefeitura da cidade, Guilherme Boulos, também criticou o governo estadual e deu apoio aos grevistas. Segundo Boulos, do PSOL, a intransigência do governo de São Paulo é a grande responsável pela greve de hoje no metrô e pela CPTM também. Os trabalhadores propuseram em juízo liberar as catracas, em vez da paralisação, para não prejudicar os usuários. O governo estadual recusou a proposta, apostou no conflito e não no diálogo, disse o Boulos. Em nota, o governador Tarcísio declarou que esta é uma greve ilegal e abusiva, a qual torna refém a população que precisa do transporte público. É absolutamente injustificável que o instrumento constitucional de defesa dos trabalhadores seja sequestrado por sindicatos para ataques políticos e ideológicos. O governo disse que a atuação não visa reivindicar melhorias para os trabalhadores, mas sim se opor a uma pauta de governo que foi defendida com legitimidade e respaldada nas campanhas, ou seja, nas urnas. É uma questão aí de princípios, né? O Ari, você que é um especialista em política, podemos dizer que esse foi o pontapé inicial da campanha do Boulos ou não? Olha, de certa forma sim. A única coisa que quando a gente ouve, por exemplo, um governador falando olha, é uma greve política e tal, eu queria saber se existe alguma greve que não é política. Toda greve tem um fundamento, tem um fundo político. Obviamente que é um teste de forças aí para ver quem que vai exercer forças de direita, de esquerda e tal. E claro que a população acaba ficando refém disso. Eu, por exemplo, sempre imaginei, e tenho muito contato com servidores, diversas partes do país, sempre penso, poxa, o servidor, ele muitas vezes não tem como reivindicar, ele acaba ficando um pouco engessado em algumas questões. Então quando surge essa pressão, que é uma pressão de greve, para chamar a atenção do governo, a gente já fica pensando assim, o que tem por trás dessa greve? E aí, obviamente que todo mundo vai surfar nisso, porque obviamente o PSOL e tal, e aí o Boulos em particular, vai querer mostrar o caminho e de certa forma desenhar como que vai ser a eleição do ano que vem, porque não só na cidade de São Paulo, mas acho que em todo o país e aqui na região não vai ser diferente, a gente vai ter uma campanha bem polarizada, que vai ser aquela linha dos candidatos que vão estar defendendo essa linha mais de esquerda, e aí de certa forma estatizantes, e da direita tentando trabalhar essa linha da privatização e tudo mais. Então vai ser uma guerra boa, e eu tenho certeza que o que aconteceu lá em São Paulo não vai ser exceção, vai acabar acontecendo em muitas cidades, inclusive aqui da nossa região. Marcelo, essa greve realmente chamou muita atenção, porque quer dizer, hoje parar o metrô, você para a cidade, como foi justamente mostrado pela mídia, e nós tivemos a oportunidade de assistir por vários meios de comunicação e também pela internet. Ao mesmo tempo, pararam-se o metrô, os trens e também a Sabesp, ou seja, três empresas que estão para ser privatizadas. A linha do metrô que já é privatizada, tem uma das linhas que já é privatizada, ela continuou funcionando normalmente, porque os funcionários não aderiram à greve. Mas parece que teve lá, como posso dizer, algum momento de não sei o quê... Sabotagem. É, eu não queria falar, mas está certo, tem que falar mesmo, né? Eu falo, eu falo. De sabotagem que desligaram lá essas linhas privatizadas, né? Quer dizer, prejudicando diretamente a população. A gente via filmes de pessoas que conseguiam entrar em algum transporte, quer dizer, uma cena lamentável, o cara tem que passar por isso para ir trabalhar. Como é que você vê essa questão? Você acha que é por aí mesmo, para doer no povo, para o povo poder forçosamente votar em quem não vai criar tanto obstáculo daqui pela frente? Santiago, quando o governador foi eleito, a pauta da Sabesp já estava muito clara, né? E a maioria da população que o elegeu escolheu pela privatização da Sabesp. Agora, uma minoria que quer prejudicar a maioria da população não quer respeitar o voto dos que elegeram o governador. E aí acaba prejudicando milhões de trabalhadores que querem ir para o seu trabalho. O direito de ir e vir foi cerceado. Cerceado. Aí vem o Boulos, vem a outra deputada do PSOL, vem outro deputado lá, se aproveitar de uma situação calamitosa, calamitosa para muitos ali, que podem até eventualmente vir a perder emprego, ter problemas de saúde, por conta de uma picuinha política, que eles poderiam muito bem, eles sabem bem trabalhar com isso. Olha, o PSOL é um dos partidos que mais sabe trabalhar dentro do judiciário. ele sabe trabalhar lá no STF, deve saber muito bem trabalhar aqui no TJ, muito bem para paralisar, por exemplo, o processo da Sabesp, se ele quisesse. Por que quer parar ali, fazer a greve por conta disso? Por conta disso. Então, essa greve por interesse político, nesse momento, claro que até o professor comentou, toda greve tem interesse político, claro, mas o fato greve, geralmente, ela vem por um interesse salarial, nesse caso, salarial, vamos buscar nossos direitos salariais, tivemos um cerceamento do nosso salário, perdemos, queremos reposição. Nesse caso aí, o que eles estavam querendo? Queriam que parasse, queriam catraca livre. Eles querem, além de tudo, ainda prejudicar ainda mais, ainda mais o próprio Estado, porque se você abre a catraca, tudo bem, quem é que vai pagar? O próprio povo. É o próprio povo. Hoje, com tanta queda de arrecadação, como assim dizendo, todo mundo diz aí, queda de arrecadação, queda de arrecadação, e querem mais queda de arrecadação. O que eles querem? É ferir cada vez mais o bolso do cidadão. Eles querem tirar do bolso do cidadão e passar para situações que fazem com que as pessoas virem reféns deles, para que eles virem voto. E aí, obviamente, eles se beneficiam disso. É muito triste a gente ver essa situação. Eles não respeitam o voto. Eles pedem muito respeito. Lá no Congresso, tem que respeitar, o Lula entrou, coisa entrou, tem que respeitar o voto. Agora, quando é o contrário, não tem que respeitar. Vai lá uma minoria trava e prejudica milhões, milhares, vamos assim dizendo, de trabalhadores. Não é justo isso, não é, gente? Não é justo isso. O direito de ir e vir tem muitas formas de você manifestar. Vai na frente lá do Palácio do Governador, entra na Justiça, faça qualquer outra coisa, mas não cerceia o direito das pessoas do ir e vir. O direito de um termina, quando começa o de outro, cadê o respeito a isso? Cadê o respeito à justiça que determinou lá, até determinou, passou multa, e isso aí serviu de alguma coisa? Não. A gente para a greve, mas tem que fazer o que a gente quer. Então, não tem acordo, não tem conversa. Isso não é conversa, né? Isso concorda comigo? Se você tem que fazer uma coisa que o outro já quer determinar, aí não é conversa. E a mesma coisa da outra parte. está tudo muito no radicalismo e o radicalismo não é bom nem para um lado e nem para o outro. Em questão de desrespeito, no caso, o próprio partido, os próprios sindicatos desrespeitaram a lei porque desde sexta-feira existia uma liminar onde eles concordavam que não fariam nenhum tipo de paralisação durante a semana. Segunda-feira foi normal, mas na terça-feira fizeram, tanto que teve uma multa de um milhão e meio para os sindicatos por dia de paralisação, tanto que na quarta-feira voltou tudo ao normal, ninguém quer tirar dinheiro do bolso, essa que é a verdade. E ao mesmo tempo, o próprio Boulos falou, a gente ia deixar a catraca livre lá para fazer a movimentação, mas não foi isso que aconteceu não, porque se tivesse a catraca livre, o povo com certeza embarcaria. Cidô, gostaria de ouvir a sua opinião também nessa questão, porque o que se fala? Vamos lá, no grosso do assunto, é a questão da privatização. O metrô deu um prejuízo de 1,7 bilhões no ano, no ano passado. Então, quer dizer, ele sobrevive com verba governamental para poder ter lá o seu serviço, prestar essa excelência de serviço. O pessoal, de repente, da manifestação, fala que se for privatizado o metrô, o preço da passagem não tem como, vai subir, porque aí não vai ter mais o governo dando lá alguma verba para tapar o buraco. como é que você vê essa questão? Você acha que isso tem sentido também? Porque a gente tem que analisar os dois lados. Ou você acha que não? A empresa que entrar, ela sabe muito bem onde ela está pisando. Bom, Santiago, sou suspeito de falar a esse respeito por conta de um assunto. Ontem, eu estava aqui na sessão da Câmara e eu defendi o governador não por ele ser do meu partido diretamente, mas assim, ele está 10 meses no mandato que ele pegou uma herança de 30 anos. E essas coisas que foram acontecendo com o governo de São Paulo, está aí há 30 anos acontecendo e ninguém fez. Eu não lembro de ninguém paralisar o metrô, essas coisas. Já aconteceu outras paralisações no passado. Era questão de salarial, né? Hoje não, hoje é questão... Hoje não. Hoje é porque eles estão querendo ir contra a privatização, querem boicotar tudo. E o que acontece? Aí a Sabesp, que não tinha nada a ver com o bolo, os funcionários da Sabesp tinham nada a ver com a coisa. Ah, mas a gente é contra também. Então, tá bom, a população também é contra o péssimo serviço que a Sabesp presta de abastecimento de água e esgoto no estado de São Paulo. A população também é contra. E nem por isso a população deixa de pagar a sua água, pagar a sua taxa de esgoto, que é um absurdo. Muitas das vezes a pessoa paga esgoto sem ter esgoto. Então, assim, é um absurdo que esses deputados aí do PSOL estão fazendo contra a população de São Paulo, contra o povo. São Paulo é locomotiva. O povo de São Paulo é um povo muito trabalhador. E aí fica esses esquerdistas aí fazendo esse tipo de movimento para tentar destruir a vida do povo. Porque só quem sofre com tudo isso é quem depende do serviço público de transporte. É quem depende de tudo isso. O cara que depende do serviço público é o que sofre. Ele não chega no horário do trabalho, ele não consegue ir numa consulta muitas das vezes que ele estava esperando uma consulta há meses. Aí caiu bem no dia da bendita greve. E aí ele perde a consulta dele que ele está esperando há meses. Mas é a saúde dele que está em risco. E eles não pensaram nisso. É uma criança que tem uma consulta e está em um estado grave que o pai não consegue levar. Sabe? É uma mãe que tem que acordar muito cedo para ir trabalhar e não consegue chegar. Ou seja, poxa, Santiago, você tem que pensar um pouquinho. Sou favorável, sim, à privatização desse sistema, tanto do metrô quanto da Sabesp. Se o sistema que é público não estiver dando resultado, tem que ser mexido, sim. E é lógico, se for a privatização, ela tem que ser fiscalizada de todas as formas. não dá para você simplesmente privatizar e largar de mão. Os funcionários aí do metrô, da Sabesp, eles estarão assegurados, eles são funcionários públicos. Eles estarão assegurados pelo cargo deles no Estado. O Estado faz o remanejamento e eles vão estar ali. Ninguém vai perder seus empregos, ninguém vai ficar desempregado. Lógico, porque muita coisa vai mudar. Muita coisa muda quando você privatiza um álbum. Então, as pessoas não querem isso, é perder, às vezes, aquela mamatinha, poder faltar, meter uma folguinha abonada aqui, meter uma outra ali, o não cumprimento do horário aqui, outra ali, aí é isso que vai de encontro a todo esse movimento que está fazendo aí em São Paulo, que é essa greve. Mas eu sou favorável, sim, à privatização. Eu acho que o governador Tarsin de Freitas está fazendo um excelente trabalho e vai colocar São Paulo nos trilhos, sim, eu tenho certeza disso, eu vejo isso, São Paulo vai crescer muito, muito, muito mesmo. Está certo, é o nosso programa Cidades em Debate, claro, a sua participação, independente de qual seja a sua ideologia, estamos aqui com o programa aberto para você participar, porque aqui é um espaço totalmente democrático, mesmo alguns comentários que vêm contra, é um direito da pessoa, e aqui a gente deixa que cada um exerça o seu direito, está certo?